Toda essa tristeza em mim nasceu da Emanuel E pra sempre eu a merecei Esse amor nasceu no colo azul da Emanuel Quando eu a comecei Emanuel, minha mulher Emanuel, como se quer Emanuel E esse nome bateu amor Ninguém te ama por igual Emanuel E seu amor nasceu no colo azul da Emanuel Emanuel, minha mulher Emanuel, minha mulher Emanuel, minha mulher E esse nome Emanuel, minha mulher Emanuel, minha mulher É o amor, que me ama o que é É o amor, como se quer É o amor, é o amor E é o amor, amém Amém É o amor, que me ama o que é É o amor, que me ama o que é Ómimo, é o amor, que me ama o que é Amém.